Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô dando aquele rolezinho aqui a tarde Vou passar ali na frente do lago Gabó Pra quem não conhece Vem comigo, monta na garupa e vem mano Só vem Eu só vou passar aqui no posto aqui e ver o movimento Mas é nóis, vocês tá ligado Aí fim, domingão à tarde o bagulho tá desse jeito mano Aí sim, cuzão Não esquece de tá acompanhando lá no Snapchat mano Facebook Snapchat eu passo bastante informação sobre o canal Muita gente fica bem adiantada sobre os assuntos De acompanhar no Snap Então se você tem mano Cola lá que é nóis Diciona lá E assiste De vez em quando eu tento fazer uns vlogs lá Os dias atrás mesmo Os caras roubou uma lasanha minha E eu postando no Snap Roubo da lasanha Que bagulho louco mano Isso é louco, dá até medo mano Fala chefe, beleza? É, o bagulho é louco mano Tamo com uma amiga aqui na garupa aqui E aí novinha, tá tudo certo aí? Segura gatinha, senão você voa pra cima Nada proposital assim, tá ligado? Mas vai que né Você nunca sabe né mano É pelo tamanho da bunda né mano Meio pesada pra voar assim Você é louco Passar no lago ali mano E acompanha até o final o vídeo hein O lago daqui uns Três minutos, dois minutos Mas já tá lá Só esse sinaleiro aqui do Capiroto Aqui que pelo amor de Deus Ô sinaleirinho Lazarento Eu odeio o sinaleiro mano E eu também não gosto de cortar no vídeo Porque eu acho chato Porque daí vocês não sabem o que aconteceu no meio do sinaleiro né Apesar que nunca acontece nada né O máximo que pode acontecer é passar o Power Ranger branco de cavalo Mas de boa Mas de boa Duzentos mil Será que nem chega em duzentos mil? Só vamos Que vamos Daquele jeito Acho que é ali pra frente que eu tenho que Tem que demorar mais Mota automática? É Mentira Só no tempo Mike, como que você faz pra eu trocar de marcha desse jeito? Tipo assim Você tá Com a mão no acelerador Daí na hora que você movimentar o acelerador Você bate a marcha Tanto pra reduzir Tanto pra acelerar Ó Quer ver ó Pode ver que eu sempre dou um Você sempre tem que dar um tequinho Um tequinho Se você ficar com o acelerador virado Ela não anda Ó Tô batendo marcha aqui ó Então vai Viu? É só dar uma soltadinha mano Isso aí Até de carro dá pra fazer Sem bancada Só que daí Você tem que manjar dos paranauê De carro eu não consigo não E eu também não vou conseguir esperar mais um sinaleiro não Mano Vocês também não merecem Pelo amor de Deus Que putaria esses sinaleiros Segura Moto desce pipocando tudo mano Nossa eu gosto de ver essas pipoqueiras de escape É um dos pontos mais loucos que eu acho na CJ6 É essa pipoqueira de escape Tem gente que mexe pra parar de fazer isso velho Tem cara que é viado mesmo né mano Pelo amor de Deus Arrancar o negócio Pra parar de pipocar O louco é a pipoqueira velho Pipoqueira que é o top O negócio é pipocar tá ligado Tem que pipocar 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 Vamos ver se não encontra um fluxo aqui nesse lago Às vezes tá bem lotado Às vezes tá bem fraco Cheio de carrinho rebaixado aqui Pá Olha esse corcinho aí mesmo Dourado no chão mano Top moleque Salve Jornetão Falcão Só ver Grande não o negócio né mano Esse lago é mó da hora tio Ali pra frente ali eu vou filmar um pouco o lago ali pra vocês verem Pra passar bem na lentinha Ó o lago aqui ó Que da hora Top mano Top top O lago é nervoso Fala a vandrina inteira aqui no bagulho Em peso mesmo Os nove e Os motão também XJ Várias galera aí que acompanham o canal mano Eu vou parar daqui a pouco Porque agora eu tô gravando Senão vai ficar chato o vídeo pra vocês mano Agora eu vou passar as ganas aqui Caralho Quem nos viu mentiu Quem ouviu a verdade É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando É nóis mano Até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like nosso Cachorrinho seu viado Fui